Palavra para o Josias. Eu também queria te perguntar, Chico, se ela chegou a dizer se os cunhados iriam mesmo para Brasília ou se ela aceitaria, por exemplo, integrar essa aí da Brasília, apesar de que o presidente não ligou para ela, né, você falou isso, mas é bom deixar claro, ele não ligou para ela para prestar os sentimentos pelo assassinato, ele ligou apenas para os irmãos, que inclusive eles não estavam presentes ali, né, no momento do assassinato. Ela não tinha informação dessa ligação, o que a gente sabe, né, pelos colegas que noticiaram essa conversa de Bolsonaro com os irmãos, é que eles estão decidindo se vão ou não, né, agora ela diz que não, não teria o que fazer em Brasília, a não ser que fosse para dizer a Bolsonaro que ele está invertendo a história, que ele está fazendo a vítima o culpado, só se fosse para dizer isso ao presidente, ela aceitaria ir à Brasília, mas, quer dizer, a intenção dela não é ir à Brasília e o convite não foi feito a ela, na verdade, Bolsonaro convidou os seus apoiadores, o que ele considera seus apoiadores, que são os irmãos de Marcelo, né, para ir à Brasília, porque ele acha que aí teria o apoio em uma possível coletiva, então, mas você imagina isso, um chefe de Estado, um crime, as voltas com um crime desse tipo, em qualquer outro país decente, civilizado, no lugar de pacificar a nação, de mostrar consternação com a vítima, com as vítimas, né, o próprio Lula pediu também que as pessoas apoiem os familiares de Guaranho, mas Bolsonaro não mostra nenhuma emoção e, no lugar disso, de tentar pacificar o país, ele só pensa em desvincular a sua imagem por conta do prejuízo eleitoral que vai ter, é realmente lamentável isso.